A gente não sabe muito disso não, porque a gente vê cair do céu toda hora, vê cair das cordeiras também. Parece que não falta, não vai acabar. Mas o fato é que já tem mais de 50 países no planeta sem água, né? Principalmente naquela região da Ásia, da África, da China, daquele pastilar que já tem até alguns conflitos por causa de água. E esse conflito pode, inclusive, ampliar, né? Porque a água, esse elemento fundamental, começou a faltar. A gente brasileiro, né, tem uma função realmente de água. Porque a coisa fala de água, o planeta é todo cheio de água, né? 70% do planeta é água, mas só que só é água que é água salgada. A gente tem 2,3% dessa água que a gente pode beber. E muitas vezes a gente tem que tratar a água, porque a gente, nós seres humanos, a gente diz aquela frase assim, eu reflexo, não consigo ver a água, essa canção, né? Exatamente por isso, porque quem poluiu foi normalmente por os seres humanos. Animal nenhum vai poluir as águas do jeito que a gente fez, animal nenhum vai desmatar as verdes dos rios, vai acabar com as fontes dos rios. O fato é que esse limite de água que está tendo no planeta, já foi chamada a atenção para algumas fábricas, né? Com a Coca-Cola, com a Nestlé, que já está comprando água do Brasil, fonte de água brasileira, para manter o seu estoque de produção. Tudo que se faz, precisa de água. Seja plantar, seja criar, seja viver, seja nascer, seja morrer. Precisa de água. Então, a gente tem que valorizar essa água, a maneira de como a gente cuidar da água. Por isso que eu estou falando nesse discurso todo, mas na verdade, é uma coisa que cada elemento tem que ser usada. Viva a água!